Uma acusação, se pode assim dizer, de Emmanuel Pinheiro, dizendo que a intervenção é, na verdade, uma perseguição política à administração dele. O que a senhora diria sobre isso? Bom, garantir medicamento para a população é perseguição política, garantir insumos é perseguição política, garantir um leito hospitalar para um paciente que corre o risco de óbito é questão política, garantir que o usuário do SUS tenha acesso a todos os atendimentos, seja uma consulta, a exames, a cirurgia, a questão política. Então, é uma fala dele, mas num contexto em que a sociedade toda pode verificar, é uma intervenção que foi necessária para tomar atitudes que, enquanto a gestão municipal, não soube fazer. Então, é uma questão de garantir o mínimo que uma população necessita. Não fala em questões políticas, mas em questões de, diria, de políticas públicas, de acesso aos usuários àquilo que é de direito dele. Esse discurso, então, não cola? Você acha que para a população também não cola esse discurso? Não cola porque a população está vendo, a população já está sentindo essas melhorias. Se fosse uma questão política, pouca coisa iria mudar. Então, é uma situação de política de saúde. Não deixa de ser política, mas de uma política de saúde para melhorar a vida da população que tanto necessita.